Com ela você é estúpido e grosseiro E com qualquer outra é mais cavalheiro Esquece o respeito na rua Te vi mexendo com a moça no mercado Pra qualquer mulher ser mais antenado Mas não tem olhos pra suar Talvez você não enxergou ela direito Pra ver que o coração dela não tem dever Você deveria ser o maior motivador De crítico o mundo tá cheio Ai, ai, ai Você tem um paraíso em casa Ai, ai, ai No seu lugar não mudaria nada Apenas de lugar Quando você vai acordar Ai, ai, ai Você tem um paraíso em casa Ai, ai, ai No seu lugar não mudaria nada Apenas de lugar Quando você vai acordar Ai, ai, ai Você deveria ser o maior motivador De crítico o mundo tá cheio Ai, 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 ai Você tem um paraíso em casa Ai, ai, ai No seu lugar não mudaria nada Apenas de lugar Apenas de lugar Quando você vai acordar Você tem um paraíso em casa Você tem um paraíso em casa Ai, ai, ai No seu lugar não mudaria nada Apenas de lugar Quando você vai acordar Quando você vai acordar Cuida muito bem Da pessoa que você tem do lado Que você tem em casa Obrigado